Muito bem Teixeira, agora uma notícia da política nacional, olha só. Nestor Severo deixa presídio para passar Natal em família. Resilhador da Prestobras fica fora da prisão até 2 de janeiro. Já o doleiro Alberto Youssef achou injustas as condições para a saída e desceu ficar. É mesmo? Porque os telejornais diziam que ele tinha alugado uma casa em Curitiba, né? É, mas ele achou injusto aqui, vou até procurar os detalhes dessa matéria. Que interessante. O fato é que o Severo, que seria a principal máscara do Carnaval do ano passado, ele vai passar o Natal em casa. A matéria é assim, o doleiro Alberto Youssef, um dos delatores do Lava Jato, decidiu ficar no local por considerar injustas as condições impostas a ele para os ofendos do benefício. A saída temporária da dupla estava prevista nos acordos de delação premiada firmadas com a Justiça. Para Youssef celebrar os festejos do fim de ano longe das grades, ele teria que alugar uma casa em Curitiba e a família teria que ter horários definidos para visitá-lo. Diferente de Severo, ele se sentiu injustiçado. Tentamos negociar com a Justiça para diminuir esse rigor, mas não houve acordo. Youssef preferiu ficar e receber visitas de familiares, como outros presos, explicou ao advogado dele, o André Pontaroli. Veja só, Adriano, o nosso admirável Sérgio Moro e equipe tem tomado decisões muito sábias. Eu presumo que deva haver alguma razão. As situações nas quais eu tenho um hábito até, Adriano, de quando uma pessoa ou uma instituição adquire muita respeitabilidade, eu prefiro conhecer as razões que levaram o pessoal a tomar essa decisão. Eu não sei se não tem algo relacionado até à segurança do Youssef. Pode ser até segurança, porque é um dos homens, Adriano, você sabe que ele é um sujeito chave. E o envolvimento de certas pessoas é tão profundo e tão perigoso para essas pessoas que essa turma não está livre, corre risco de morte. Há já visto o Celso Daniel, agora uma pessoa na Câmara dos Deputados, ontem eu recebi um vídeo do envolvimento do Adriano, o pessoal acusando o Ronan Maria Pinto, que é dona do jornal O Grande ABC, e estaria envolvido em trapaças lá no sistema de transportes de Santo André, e que tudo isso, toda aquela turma e o Sombra, teriam liquidado com o Celso Daniel. Esse pessoal, e eu já escutei de outra pessoa que também já pertenceu a esse meio e fracassou, acabou quebrando, era uma pessoa muito rico, e acabou sendo extorquido por gangues desse tipo em Guarulhos, em São Paulo. O pessoal disse que essa turma não brinca não, viu? Essa turma mata de fato. Então, no caso da Lava Jato, olha, quanto, lembra-se que o Youssef andou tendo uns piripacos lá de saúde? Sim. Coração, coisa e tal, né? Todo mundo, não adianta dizer que não, mas a metade das pessoas, pelo menos, ficou, fantasiou um pouquinho, temeu que o Youssef estava sendo liquidado, né? Apesar de ficar, tu sabe que hoje em dia tu liquida um cara com uma gota, né, Daniel? Basta dar a gota certa, né? Uma gotinha ali de um veneninho, tu liquida o sujeito, né? E ele, apesar de que ele já deve ter vomitado muito do que sabia, né, com a cor de isolação premiada, mas ainda assim a turma que está nesta parada não brinca em serviço. Eu acho que o Youssef, apesar de tudo, vai ficar bem guardadinho. Acho que a decisão dele não é ruim. Olha só, aquele assunto que sempre bate, né, Teixeira? Dilma fará exames de rotina em São Paulo antes de ir para Porto Alegre. Vamos ver se esses exames aqui serão no... No SUS. No SUS. Isso, no SUS. Isso. Não, certamente, ela é republicana, ela é de esquerda, né, Adriano? Tem um pensamento, assim, solidário ao povo, né? É uma democrata e eu tenho certeza, tu vai confirmar, tu vai ler agora, e eu tenho certeza que os exames são no SUS. Certo, estou procurando aqui que agora dê uma sumida. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui, Teixeira, vou sugerindo para os leitores do Jornal Progresso, essa é a capa da edição de Natal do Jornal Progresso, temos aqui a identificação da Sagrada Família no logotipo, né, que é importante, né, Teixeira? Muito, muito, né, Adriano? Ontem, certo de que ontem eu almocei com um primo querido, gosto de todos os meus primos, e esse em particular tive muito convívio com ele, é o José Carlos Teixeira, arquiteto, né, e ele me dizia, nós fomos almoçar e ele me dizia o seguinte, ele dizia impressionante como as pessoas falam disso, falam daquilo, mas não falam da família, né? A família é a base de tudo, para resolver, eu diria que não é quase todos, todos os problemas da sociedade podem e deveriam ser resolvidos pela família, pela boa formação. De tal sorte, Adriano, que a Sagrada Família é a grande inspiradora, né? nos inspira profundamente ao modelo, é o modelo de José, Maria, né, a abnegação de José, a santidade de Maria e o Menino Jesus, pensem em comentários. Aliás, esta é a festa do Menino Jesus, não é do Papai Noel. Se você celebra o Papai Noel no Natal, é mais ou menos como se em 7 de setembro você celebrasse a independência da Coreia, né? Não faça isso, a Coreia tem a data de independência dela, que não é 7 de setembro, 7 de setembro é Brasil. Da mesma forma, Natal é Jesus, Papai Noel é um usurpador, né? Por mais que tenha afirmado a sua tradição, é um usurpador na parada, pelo menos essa é a minha opinião. Já descobri onde Dilma Rousseff para seus exames. Opa! Hospital Sírio-Libanês. Ah, mas não pode, isso aí, a notícia deve ter errada. Não, está aqui, ó. Não, mas não, não, não deve ter errada, porque... A presidente Dilma Rousseff embarcou às 14 horas dessa quarta-feira para São Paulo para exames de rotina no hospital Sírio-Libanês. É, não, mas é, não, mas esse jornal, esse site aí, deve ter errado. Não, tem que ter errado isso aqui. Tem que ter errado, porque ela não. Eu acho que é no sul, né? Não, uma ex-guerrilheira, né, uma pessoa de esquerda, né, que bota a camiseta dela quando ela venceu, colocaram aquela foto dela em que ela era bem mais feia do que é hoje, né? Aqueles óculos enormes e feios, e aquela gloriosa... Não, não pode ser. Isso aí é intriga. Isso aí, estão tentando puxar o tapete. Eu duvido que ela vá no Sírio-Libanês. A Dilma é SUS toda vida. A Dilma é SUS e não abre. Bom, Teixeira, eu já estava falando antes, eu sugiro que os nossos internautas acessem o Jornal Progresso, nas páginas 8 e 9. Temos duas colunas muito interessantes. Natal de Luz, de Dom Paulo de Conto, Bispo de Montenegro, e o ex-arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre, O Amor Conjugal, de Dom da Deus Grins, e ainda algumas matérias bem interessantes, inclusive com a história do primeiro presépio que surgiu lá por obra de São Francisco de Assis, né, em 1223. É, isso é bonito, né, Daniel? Primeiro, ter essas duas personalidades aí na nossa página 8 é motivo de orgulho, né? O Grupo Progresso de Comunicação solicitasse ao Dom Paulo, inclusive, que emitisse uma mensagem, está realçado na contracapa do nosso jornal, e o pessoal pode assistir pelo JP News no portal. Ele gravou a mensagem para a comunidade do Vale do Caí, através da JP TV. Duas figuras eminentes, o Dom da Deus Grins, uma pessoa cuja cultura e, sobretudo, coragem, são notáveis, né? O homem que enfrenta certas incoerências da nossa sociedade e ele é figura, volta e meia, ele está aí no jornal, que nos enche de satisfação. Muito bem, Teixeira, nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto de hoje. A gente volta, amanhã temos programa ainda, né? Temos ainda, na manhã de dia 24, manteremos aqui o fechamento, né, Adriano? E aí vamos desejar, então, a todos, amanhã deve ser o Fabrasil aqui, se não for, eu volto aqui nesse mesmo Bate Canal, né, Adriano, para desejar o Feliz Natal. Se não estiver aqui, desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz e Santo Natal, com moderação, aquela moderação cristã, com humildade, com fraternidade, e que todos tenhamos aí um final de semana muito legal. O tempo parece que não vai ajudar muito, mas isso pouco importa, né? Se tem algum petisco ali e uma bebidinha, e bons amigos e parentes e queridos, em harmonia, vale mais que tudo. Um abraço a todos. Certo, tem a todos uma boa tarde, bom dia e boa noite. Nós voltamos amanhã com o estúdio aberto também. Transcrição e Legendas Pedro Estros